Falando em criminosos, teve um criminoso que se deu mal E quem vai contar pra gente sobre essa história é o Salso Kinder Pois a polícia fazia o trabalho dela, patrulhamento, aliás, aquelas operações de bloqueio E acabou prendendo mais um criminoso, né Kinder? Onde foi? Exatamente, Samuel A moto foi furtada em Ribeirão e foi recuperada pela polícia rodoviária na cidade de Ituveirava Os policiais militares rodoviários realizavam uma operação impacto próxima à entrada do município Quando deram sinal de parada obrigatória a um condutor de uma motocicleta Falcon Que acelerou bruscamente e se evadiu De imediato, realizaram um breve acompanhamento e ao pesquisar o emplacamento Verificaram que o veículo era produto de furto em Ribeirão Preto O acompanhamento perdurou até o interior do autoposto Jussara, onde o indivíduo foi abordado Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional A casa caiu, como sempre Pois é, e tomara que fique preso Infelizmente no Brasil a fragilidade das leis é muito grande E aí os bandidos acabam cometendo vários crimes Por isso que quando você vê muitas reportagens E acompanha não só aqui no JR23, mas também em outros veículos de comunicação A polícia prende o mesmo ladrão várias vezes Por quê? Porque a lei não prende, não mantém o criminoso para cumprir a pena Então quer dizer, precisa-se também rever essas leis criminais aqui em todo o nosso Brasil Quem sofre são as pessoas de bem